MC Grow Informática, mostrando o que você, consumidor, quer ver. O que o consumidor quer ver logo de cara? Primeira coisa, todo consumidor tem o direito de exigir um preço baixo. E aqui no MC Grow você vai encontrar os preços imperdíveis. Pode comparar, traga o seu orçamento e vem aqui conversar com a gente. Só que além disso, não é só o preço não, que é importante. A qualidade, confiança na loja que você está comprando, e pronto, entrega, entrega do domicílio, e a credibilidade de uma empresa que está 12 anos no mercado, 6 anos de shop tour. Isso tudo é muito importante. A gente está gravando aqui na loja de Santana, mas tem outras MC Grow também pertinho da sua casa. Vamos mostrar primeiro um Celeron? Isso, um Celeron 700 MHz, com 64 MB de memória RAM. O HD dele é de 15 GB, com multimídia e internet, com Windows Millennium original. Isso é delicioso para você ligar e já sair navegando na internet, ok? Preço? R$ 1.529,00 à vista, ou 25 passadas e R$ 99,00 mensais. Olha, legal. Baratíssimo, né? Agora, você quer um equipamento mais sofisticado? Vou mostrar um notebook para vocês aqui, um notebook da Pompá. Notebook da Pompá, ele tem uma linha completa, não é isso? Isso. E aqui está o notebook Pompá. Olha, ele é um Pentium 3 600, com 64 MB de memória RAM, com fax modem, já tem rede também, incluso, 10 barra 100, ok? Garantia dele é Mundial Pompá. Em qualquer lugar do mundo, você tem autorizado a Pompá, que vai te dar garantia. Windows 98 em português, por apenas R$ 3,999,00, em três vezes sem juros. Olha que preço bom, está fácil para você comprar. Vem acorrendo o endereço dessa loja. Aqui é Brasleme, 1956 Santana, telefone é 6979-8877. Não dá para perder, MC Grow Informática. Vem a buscar o seu.